E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, você tá de boa? Eu tô muito de boa Galera, hoje a gente tá muito de boa, por quê? Hoje a gente vai fazer uma tag aqui que chama Eu Nunca Muitos de vocês já devem ter visto essa tag aqui no YouTube, muitos canais já fizeram E hoje a gente vai tá fazendo a nossa versão aqui no canal Eu e minha amiga Bruna Como que vai funcionar? Você já jogou Eu Nunca antes, Bruna? Não, nunca Nunca? Nunca? Eu Nunca, então Mas eu já E eu vou explicar pra você como que funciona esse desafio, essa tag Funciona da seguinte forma A gente selecionou ali algumas coisas que podem ter acontecido já na nossa vida Por exemplo, assim, já cair na piscina sem roupa, por exemplo Vai funcionar dessa seguinte forma Na hora que cair a perguntinha ali, a gente vai ter que responder se já ou nunca Mas, como eu falei pra vocês aqui no vídeo, a gente vai fazer da nossa versão E vai funcionar assim, no final Quem já tiver levantado a plaquinha de já mais vezes vai ter que pagar um mico aqui no canal Vai ter que pagar um mico, vai ser um mico que a gente ainda vai escolher até o final do vídeo Então, Bruna, se prepara que ainda dá tempo de dar ruim Não vai ser uma tag tão tranquila Bom, vamos fazer o seguinte Vamos sentar ali na mesa, vamos começar isso aí Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido Pra você aí que não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido Beleza? Bom, vem aqui comigo agora Bruna, você tá pronta? Eu tô pronta Tá pronta? Então, vamos começar agora Eu nunca e eu já Já avisei que vai dar merda isso Bom, ó, os papéis com as perguntas que eu falei Tão aqui dentro desse capacete super foda personalizado aqui, ó Com o Jack ali no fundo Vocês tão vendo ali que negócio louco E aqui dentro, ó, tem vários papelzinhos Mostra os papelzinhos aqui, ó Tem um monte de papelzinho E eu vou mexer A pessoa vai ter que vir enfiar a mão aqui dentro Pegar um papelzinho e passar pro próximo Beleza? Você quer começar ou eu começo, Bruna? Eu começo? Então, galera, ó Já vou mexer aqui o capacete, tá ligado? Tão mexendo, tão mexendo Vamos pegar um papelzinho aqui agora Vamos lá, vamos pegar o primeiro, hein Olha É eu que vou responder esse? É os dois Entendeu? Esse é mais tranquilo A última tag que a gente fez Do eu duvido, né Foi mais hardcore, né A do eu duvido Essa aqui é mais tranquila Essa aqui é mais family frangles, sabe? Você parece burro? Olha lá Eu nunca fiz xixi na piscina Você já? Na minha? Não Aham Jô na piscina de casa Bruna, Bruna Mano, negócio Eu já também? Por quê? Porque às vezes você tá ali na piscina E você vai dar um xixizão, sabe? Mas eu não costumo Mas eu não tenho costumo de fazer isso aí direto Não, mas eu já fiz xixi na piscina Vou tirar aqui essa pergunta Porque a gente já respondeu ela E agora Vou chacoalhar o capacete aqui Do eu nunca Você vai colocar a sua mão ali dentro E vai puxar uma pergunta pra nós Vai lá Vai lá que é sua Ai, 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 ai Eu nunca usei perfil fake Eu nunca Certeza, Bruna? Certeza, absoluta Pra vasculhar a vida de ninguém Você nunca fez isso? Você acha que eu sou dessa? Ah, dá licença Bom, vamos fazer o seguinte então Vamos aqui, ó Pra próxima pergunta Tá empatado Tá um a um Vamos aqui, ó Pro próximo papelzinho Que eu vou pegar Eu vou puxar o próximo papelzinho Aqui, ó Tô chacoalhando o capacete Ih Que força, hein? Então, é pra ver se dá sorte, sabe? Não Eu peguei um Quero só ver o que vai ter escrito aqui Ai, que medo Mano, sério Dá um cara frio Porque com certeza Tá falando um negócio Que é meio bizarro Ainda peguei as coisas leves Ainda por enquanto Eu nunca curti Minha própria foto Ou post Eu nunca? Eu já Por quê? Por isso Da vez que eu me senti sozinho Eu falei Eu vou dar like Na minha própria foto Que já que ninguém Tá dando like Nesse negócio aí E eu vou curtir Minha própria foto Então, às vezes Quando você vê aquela foto Fala Meu Deus Eu tô tão bonito assim Que você vai dar like Você mesmo Você nunca? Eu nunca Ah Ah, meu Deus Nossa, eu vou de Eu vou tentar muito Olha Eu acho que você já Eu acho que você já fez Isso E você tá colocando aí Que nunca Pra ter menos já que eu Porque agora vai ficar Dois a um pra mim, né? É Eu acho que a Bruna Tá querendo trapacear, hein, galera? Acho que ela tem a cara De quem já deu like Na própria foto Coitado Dá like, sim Ó Vou chacoalhar aqui Porque a próxima agora É sua Vai que vai Vai que é sua Pegou o papelzinho Eu nunca fiz xixi na cama Na calça Que cama Na calça Ah, então na calça Ah, eu já Mas era pequena Na calça Não, fiz na cama Quando era pequena Então tá dois a dois, hein? Tá dois a dois, hein? Acho que você vai ter que pegar o vídeo Você vai ficar vendo Não vai perder hoje ainda Hoje ainda, Bruno Hoje ainda Você tá quebrando tudo aqui Meu Deus Jack, para Não comem os papéis não, Jack Bom, vamos pro próximo aqui Chacoalhando, chacoalhando o capacete Ih, vamos ver o que a gente vai pegar aqui Nesses papéis Mano Tem umas coisas aqui Meio surpresas Vamos ver Ai, ai O que será que tem aqui agora, hein? Eu nunca levei um fora Meu Deus Eu já levei um fora, gente Na verdade eu levo fora Todo dia na minha vida, né? Desde quando eu nasci Oh, meu Deus Então se eu falasse assim Eu nunca Nossa, assim Ia ser mentira demais Demais, demais Eu já levei altos fora Já levei um monte de fora Já na vida Já tô triste até hoje Por causa dos fora Foi um total desastre Eu tava lá iludido ali Pela menina Queria ela, né? Só que ela não queria Ela queria outra coisa Entendeu? Ela queria outro cara E eu acabei levando uns fora Aí já, né? Não foi E acho que é meio complicado Essa pergunta Sabe por quê? Quantos fora você já levou na vida? Ah, mas eu não sou de conta Mas já levei, já Já? Aham Você perdeu as contas? Ah, já Já perdeu as contas? Acontece, né? Eu perdi as contas Então, nossa senhora Brunceta Você tá tiradinha, mano Vamos fazer o seguinte Vamos pro próximo aqui Quem vai pegar aqui é você ou eu? É você, né? É você, mãe? Acabei de pegar, né? Acabei de pegar, não foi? Tá Eu nunca levei um fora Não foi isso que eu peguei? Eu acho que foi isso Vai que eu só vi, Bruna Só vi Eu só não vou ver Eu nunca mandei mensagem pro ex Isso aí é uma coisa que eu falo Ah, eu nunca Eu nunca mandei também, mano Depois que eu terminei com a minha ex Eu só fiquei aqui, ó Pra ela aqui, ó Que cara, gente Minha ex tem que ver as mensagens que eu mandei pra minha ex, galera Eu não tenho coragem de mandar, não Eu não mando, não, entendeu? De, tipo, já tive uma fase ruim na vida já De namorar, né? E sofre muito, né? Então eu não vou mandar mensagem pra ex E pedir pra tomar tiro no próprio pé, não é mesmo? Bom, vamos fazer o seguinte Pra chacoalhar isso aqui Essa pergunta sua, hein, foi muito bad, né? Talvez você não encontre alguma coisa aqui Mais descontraída Porque é um negócio de ex Você tá muito, né? Triste, tô sentindo Ah, eu tô triste Sofrido, né? Eu acho que eu tô precisando trocar de moto Não consegui vender minha MT-09 logo Pra pegar e trocar de moto Prometi a moto E tô falando que eu não vou trocar de moto E isso aqui Eu tô triste Tô triste Você quer que fique como? Calma Eu nunca mandei uma mensagem bêbado Eu já Ah, eu nunca Eu nem bebo? Você não bebe? Eu já Já fiz altas rolêes louco Bêbado Já falei Já mandei altas mensagens bêbado Um dia eu bebi Foi a única vez na vida que eu bebi, né? Até hoje Nossa, você mandou um monte de mensagens Eu tava doido Sabe, você escreve umas coisas assim Você manda uns R$1, né? Você fica parecendo aquele vizinho Que vem aqui em casa Aquele velho bêbado Sabe, lembra dele? Então fica parecendo ele Mano, tá 5 a 4 Pra mim Eu já Cinco vezes Ela já Quatro vezes Vamos ver aqui agora O próximo Esse próximo aqui foi o que eu acabei de abrir, né? Esse da mensagem de bêbado Que foi 5 a 4 Ah, sou eu agora Então, agora é sua vez, Bruna Vai que vai Vai, Bruna Pega esse negócio Eu vou desempatar Você vai ver Eu vou desempatar Você vai, eu acho Eu vou desempatar Eu nunca fiquei com um ex de um amigo Ex de amigo Você já ficou com ex de amigo? Não Nessa pergunta polêmica Ex de amigo Mano, na verdade Eu não sei Eu já fiquei com uma menina E já ficou com um amigo meu Que, na verdade Não é amigo meu É pessoa interesseira É pessoa que só vem atrás de mim Porque quer as coisas, entendeu? Então não é amigo, na verdade É pessoa que eu conheci Tem pouco tempo E teve uma namorada E um dia eu acabei ficando com a menina Mas eu acho que não era amigo O cara não é amigo, pô É interesseiro Então Nunca Eu também nunca Nunca, você acabou de falar? O cara não era meu amigo, pô Meu Deus, você falou tudo isso pra falar nunca? Não era meu amigo Não é, na verdade É o que eu acho, entendeu? O amigo meu tá aqui Tá ajudando aqui eu gravar, entendeu? Tá me ajudando aqui eu gravar comigo Entendeu? É diferente Vamos fazer o seguinte Vamos pra próxima pergunta aqui, ó Meu Deus do céu Que negócio aqui tá ficando louco, hein? Tá ficando doido aqui Só quero ver Tá difícil? Tô com medo de abrir a skin Essa última pergunta Você me quebrou Eu nunca dei um fora Mano, pior que Eu já dei um fora Fazer o que? Não é gordinho, saliente Tá ligado? A gente pega fora Nós dá também, né? Mas eu já levei muito mais fora Do que já dei já Acho já na vida Já deu muito mais ruim Do que bom já É verdade Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pro último papelzinho aqui Porque o vídeo já tá um pouco longo Vamos ver o que que vai cair Pra gente descobrir como é que vai ficar aqui O pra cara agora Eu continuo perdendo Eu continuo perdendo Tenho uma chance Que é agora Tá seis pra mim Cinco pra ela Eu vou ganhar dessa vez Então quero saber Cadê, gente? Olha aqui Meu Deus do céu Eu vou ganhar Não vou pagar mais nico, não Eu paguei mais nesse canal Eu nunca mandei nudes Eu nunca mandei nudes Responder a minha pergunta Ah, não sei, né? Vai que fica empatado esse negócio Não Não, o que que é isso? Você que tem que pagar o mico Eu nunca Gente, eu tô pagando mico demais Nesse canal já Eu acho que o Mike tem que pagar um pouco, né? Não Bom, já que eu perdi esse negócio Vamos pro tal mico Que é o desafio final aqui Como eu tive mais já Do que ela Eu vou ter que cumprir esse desafio Bom, Bruna tá aqui, ó Com uns papelzinhos dos desafios do mico Vai lá, escolha logo Que eu vou pagar esse vídeo Tá triste Porque eu quero terminar o vídeo, Brunson Eu quero pagar esse mico Terminar esse vídeo Porque, ó Você podia pagar todos esses, né? Que pagar todos os micos Ô, Jack Como você tá olhando aí, Jack? Jack já escolhe assim? Hã? Quer sofrer mais pouco? Já pode Vai, Jack escolhe, então Será que o Jack vai conseguir escolher? Tá, vai, só Vou abrir o papel O que que tá escrito aqui, meu Deus? Eu quero saber Tem que ser uma coisa pesada, né? Eu espero Imitar o macaco Nossa, esse é um mico mesmo, hein? O Jack não vai gostar Olha aqui, gente Como que é o macaco? Vai, foi imitado Bonitinho Macaco é como? Como que imita o macaco? Ai, eu não vou fazer Você quer fazer? Ai, meu Deus É Não, Jack, não me morre de não, Jack Você tava imitando o macaco, mano O cachorro já ficou bravo Não gostou Que imita o macaco aqui, não Vamos encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou Já sabe Carimbo, dê um like Comenta aqui abaixo O que que você tá achando Comenta aí Ideias pra gente Tá trazendo aqui Que eu tô de olho em tudo Beleza? E lembrando também Se você não foi inscrito ainda Se inscreve aqui Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Beleza? Bom, vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E aí